Não, é do meu, é do cara, não é do que eu quero. Não vou ficar no carro, mas eu vou te mostrar para você. O que é que eu quero fazer? O que é que eu quero fazer? Eu não tenho ideia. Eu não tenho uma dar. Deixa eu-o tirar uma pico. E o Mexi. O que é que eu quero andar? Desse lado? Desse lado? Naquele lado. Naquele lado. Tchau!